Olá, eu sou a professora Juliana da Rede Municipal de Itapeli e estou aqui novamente para trazer sugestões de atividades para vocês, alunos da EJA. Lembrando que vocês irão encontrar essas sugestões no link lição de casa no site da Prefeitura. Bom, vamos começar? Na língua portuguesa, os dois termos irão analisar essa paleta de cores. Porém, o termo 1 irá registrar no caderno somente o nome das cores. E o termo 2, além deste registro, irá procurar na sua casa objetos que possuam essas cores e formar uma frase, como por exemplo, o vaso é azul. Em seguida, o termo 1 irá pegar a lista de palavras das cores que criou e separar quantas letras tem essa palavra e quantas vogais. Eu aqui usei a cor amarela. Se preferir, para facilitar a vida, poderão circular as vogais. E o termo 2 também irá fazer a mesma atividade, porém, acrescentando a quantidade de consoantes. Então, veja. Contar quantas letras tem a palavra, quantas vogais e quantas consoantes. Na matemática, os dois termos irão analisar estes relógios aqui e registrar no caderno, primeiramente, quais são as suas diferenças. E depois, vocês vão registrar os horários de hábitos que costumam fazer diariamente. Como por exemplo, a hora que acordou, a hora que almoçou, a hora que estudou, a hora que foi dormir, tudo no caderno. E por último, em história, também os dois termos. Irão criar uma linha do tempo com o auxílio da régua. Vão traçar uma linha e separar esses momentos que vocês haviam registrado lá na atividade de matemática. Vocês podem recortar imagens de revista ou desenhar, como eu fiz. Veja. O momento em que eu acordei, eu desenhei o sol. O momento em que almocei, eu desenhei um prato com os talheres. E o momento que eu dormi, eu desenhei uma cama. O Eja Termo 2 pode também acrescentar aqui em cima os horários nessa linha do tempo. Bom, a aula de hoje foi esta. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos e conhecidos. E lembrando que devemos sempre manter a nossa higiene, mesmo estando em casa. É isso aí. Até a próxima.